Olá, mega seguidores! Hoje a gente vai falar se nódulo é sempre câncer. Antes da gente começar, eu queria que você se inscrevesse no canal, desse um like e acompanhasse a gente nas redes sociais, porque tem muita novidade de bem-estar por aí. O nódulo é uma estrutura sólida que é composta de células. Então, uma célula começa a se dividir, dividir, dividir e vai formando um carocinho. Na grande maioria das vezes, o nódulo é benigno. Então, qual que é a diferença no ultrassom entre o nódulo benigno e maligno? O nódulo benigno, ele fica com a estrutura bem lisinha ao redor, então eu consigo reconhecer qual que é o limite dele e o tecido adjacente. Ele não manda como o nódulo maligno raízes. Então, às vezes, o nódulo maligno manda raízes no tecido adjacente, porque ele quer invadir o tecido adjacente e ele fica com o limite impreciso. E outro recurso é que quando a gente coloca a cor, para ver se tem vazinho dentro, é um quadradinho que a gente detecta vasos dentro da estrutura, o nódulo benigno não tem muitos vasos dentro. E o maligno tende a ter um maior número de vasos, porque ele tem um metabolismo mais acelerado. Mas fique tranquila, que a maioria das vezes é um nódulo, o nódulo é benigno. Você sempre pode perguntar ao seu médico e a gente pode fazer exames para a gente tirar essas dúvidas. Um mega abraço!